Vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. A primeira coisa que tem que ficar clara é o conceito de cuidados paliativos. Na verdade, você coloca alguém em cuidados paliativos como você não está investindo na cura da doença, mas você está melhorando a qualidade de vida e dando suporte à vida. É muito diferente de abandonar pessoas. Às vezes as pessoas acham que a fulana está em cuidado paliativo, isso significa que ele está abandonado e não tem o que fazer. Não é isso. Só que em alguns casos de câncer, o tratamento que se implementa não consegue mudar muito o curso da doença e pode causar muitos efeitos colaterais. Então, para você implementar um tratamento que não influencia muito na evolução da doença e, além disso, ainda consegue com grande quantidade de efeitos colaterais, é melhor não fazer. Isso não significa que você não vai tratar a dor, isso não significa que você não vai abordar aspectos psicológicos, isso não significa que você não vai adequadamente nutrir esse paciente. Então, tem vários cuidados para se fazer com o paciente, que é muito mais do que simplesmente deixar de tratar. Na verdade, os cuidados paliativos são uma especialidade extremamente complexa e que precisa de um alto grau de especialização, de uma equipe multidisciplinar para que você possa oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, a mensagem é, cuidado paliativo não é abandonar o paciente, é investir nesse paciente para que ele tenha melhor qualidade de vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti